Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração? Hoje a voz tá moadinha, moadinha. Eu tô super gripada, pelo menos os testes não indicam nada diferente de uma gripe. Vamos continuar testando, né? Tô vacinada, enfim, contra tudo e tal, claro. Mas é sempre legal a gente entender como é que funciona o nosso corpo, né? Eu tava conversando com um médico amigo meu, porque no fim de semana eu já tava meio caidinha e eu resolvi fazer um pouco de yoga pra ver como é que eu me, enfim, como é que eu reagia. É uma prática que eu tô começando agora e tal, eu fiz menos do que eu tenho feito e foi bem legal. No sábado, no domingo eu fiz e funcionou. E aí ontem, né, segunda-feira, eu falei, hum, não tô legal. Era um treino mais aeróbico que eu tinha que fazer e tinha que fazer algumas coisas de força também. Eu achei que não era o caso. Eu nem estava tão, tão comprometida, mas eu achei que poderia não ser legal, né? E ele falou, não, você tá certa, porque o teu corpo tá ali, todo mundo de prontidão pra mandar embora o mais rápido possível esse bicho aí que entrou e que tá te desestruturando um pouquinho, né? Então, se você faz exercício físico, você demanda uma energia pra isso e de repente você tira essa energia daquele lugar de proteção em que ele se encontra agora, né? Pra combater esse vírus. Então, fica na sua e vai sentindo. Então, aquelas recomendações básicas, né? De você sempre ficar medindo febre, o que você tem, o que não tem, quais são os sintomas. Bebe muita água, né? Se hidrate realmente. Tente comer coisas leves, embora a gente quando tá doente e tem fome, né? Porque às vezes não dá fome. A gente quer mais se jogar em alguma gulodice gostosa, né? Pra se presentear. Ai, tá tudo difícil, tudo tão complicado. Então, eu vou comer um brigadeiro, eu vou comer uma pipoca, enfim, sei lá, né? Tem gente que prefere doce e salgado. Eu sou do doce total. Mas a gente sabe também que o açúcar acaba contribuindo pra uma inflamação meio generalizada. Então, também não é uma coisa legal, né? E aí a gente se entope de gengibre, canela, erva cidreira, hortelã e tudo. Eu adoro tudo que é natural. E a gente vai indo assim. Mas, obviamente, temos aí os remédios e temos que entender o que tá acontecendo pra saber quando a gente pode se valer dessas coisas mais naturais e quando a gente precisa de remédio. Eu também estou tomando remédio pra deixar tudo meio em ordem ali. Conhecer o corpo é também você saber se blindar e se preparar e se defender dos bichos que vão vir, né? Sem dúvida nenhuma. Então, isso é bem importante. E o exercício físico, tem alguns estudos do Colégio Americano de Medicina do Esporte que dizem, inclusive, que é muito bem-vindo o exercício leve, bem levinho, pra quando você está com leve resfriado. Então, você pode até, né? sair meio jururu e voltar um pouco melhor. Mas isso, de novo, depende da sua percepção, depende de como você se relaciona, do quanto você já pratica exercício físico, pra você incluir aí como também uma forma de cuidado durante esse momento o exercício físico. Mas não fica triste, né? Ai, agora, tá valendo tão bem e, de repente, muita gente gripada, muita gente com Covid, muita gente, inclusive, com dengue, né? Uma epidemia louca e sintomas muito importantes, muito graves. A gente precisa realmente ficar sempre aqui, né? De olho e de ouvido. Nova Brasil trazendo tudo isso, as informações sempre. Mas a gente precisa entender o que tá acontecendo e se cuidar. Corpo, cabeça, coração. Um cuidando do outro, gente. Eu volto amanhã, foi ós ou não foi ós, a gente tá aqui, botando o corpo pra mexer, a cabeça pra pensar e as emoções pra aflorarem, né? Do jeito certo, todo mundo ali interligado de alguma forma. Um beijo, até amanhã.